Olá pessoal, eu sou o Théo Pimenta e neste vídeo falaremos o que a gente aprendeu um pouquinho do caso Robinho, o que o caso Robinho nos demonstrou. A gente ouviu muita coisa a se falar nesses últimos dias sobre o caso Robinho e vimos as formas que foi organizada toda essa discussão. É um grande assunto, um assunto que teve uma repercussão midiática muito grande, um assunto delicadíssimo em torno da sociedade, que é a questão da violência contra a mulher e os clubes de uma forma geral. O Santos havia desenvolvido uma ação recente sobre esse tema e depois toma essa decisão de trazer uma pessoa que foi condenada para se juntar, um ídolo do Santos, que foi condenado e eles trouxeram. Mas a repercussão foi muito grande, houve uma indignação enorme do Brasil, do mundo de uma forma geral e o que isso tudo demonstra para nós, o que isso tudo traz para a gente entender um pouquinho desse universo, desse assunto. A gente percebe que o contexto da sociedade brasileira é um contexto de mudança e de organização da sociedade civil. E essa organização da sociedade civil são em torno de causas sociais. No caso da violência contra a mulher é um tema que tem muito engajamento em torno desse tema, em torno da resolução desse tema. E há muitos grupos organizados em torno desse assunto. E o que a gente viu? Uma resposta demorada do clube, mas uma resposta que veio a partir de uma pressão popular, uma pressão popular que afastou um dos patrocinadores e ameaçou, houve uma ameaça em torno dos outros patrocinadores. O que a gente vê também é que as campanhas de marketing dos clubes, o posicionamento político dos clubes, são campanhas de marketing, não há uma solidez, não há um engajamento verdadeiro dos clubes nas questões sociais, nas causas sociais. E isso logo a gente vê a fragilidade das ações. Há uma ação de marketing, acho que isso é bacana, que vai trazer o torcedor, ou vai trazer, de alguma forma, o engajamento dos torcedores, o interesse do clube é esse, mas não há um interesse na causa social, não há um interesse na resolução das causas sociais. Essa é uma das impressões que a gente tem, no sentido do que a gente viu de todo esse movimento que foi desse último caso. E as respostas, o posicionamento do clube em torno da decisão de trazer ou não o jogador, ele vem a partir da perda econômica. Se não houvesse essa perda econômica, talvez o posicionamento do clube não seria ouvir a pressão popular e nem a negação, a repercussão negativa que todo o caso deu. É isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.